E sobre a Anitta, os posicionamentos dela, você concorda? Cara, eu tava pensando nisso hoje, sabia? Que é, eu tava lendo sobre o posicionamento dela em relação ao Qatar agora, sobre eles terem colocado banners contra as pessoas LGBTs. E na hora eu pensei, caralho, que coragem, porque ela tá indo contra um outro país, sabe? No Brasil a gente já sabe como é que é o posicionamento dela e eu acho maravilhoso. Mas agora ela tá, tipo, indo pra um nível que eu fiquei assim, eu fiquei chocada hoje. Eu falei assim, caralho. E que bom, né? Que bom que ela tá se posicionando e que bom que ela tá defendendo algo que é tão importante. E eu acho que a função do artista, quando você tem o mínimo de visibilidade, notoriedade, você tem que falar sobre assuntos que são realmente importantes. Então você pode vir aqui e falar sobre um monte de coisa, mas eu acho que é importante você dar esse direcionamento também pras pessoas quererem estudar e se interessarem por aquele assunto. Então a partir do momento que ela é uma artista que se posiciona e que ela fala sobre e que ela tem um número de fãs muito grande, os fãs vão pesquisar, os fãs vão entender e acabam se posicionando. E é mais gente se posicionando em favor do que é certo, né? É, ali é uma coisa que por mais que vai se posicionar não vai mudar, né? Porque é uma... É, eu quero muito... É a cultura do país deles, né? É muito complicado, por isso que quando eu vi ela se posicionando, eu falei assim, caramba, que coragem real, porque... É bem extremista. Porque lá é muito extremista, é muito, é chocante, é chocante.